Super Shock Beats na roda Uh, porta dinheiro, mande ela no fim de semana Tô ficando rico bolando só mais uma grama Ela me liga pra dormir em cima da minha grama Oh, yeah, yeah, toda semana Uh, porta o dinheiro, mande ela no fim de semana Tô ficando rico, bolando só mais uma grama Ela me liga pra dormir em cima da merda Oh, yeah, yeah, toda semana Canapela e peço, manja, meu rap de big boy Vamos lá, to make it play Vamos lá, to make it play Vendo julgar no pior dia Hoje eu tô aspirado pra manter o suco Falado, falo sobre na internet, mas na minha cara vira bababou Viajando, mano, sem pensar no que tá por vir Seu som já tá chato, melhor desistir Ouça mais um Dima no meu Rolex Sabe, eu faço tudo, ligo sem stress Ela é viciada no drink azul Sabe aonde vai levar Porta dinheiro, mande ela no fim de semana Tô ficando rico, bolando só mais uma dama Ela me liga pra dormir em cima da minha dama Toda semana Porta dinheiro, mande ela no fim de semana Tô ficando rico, bolando só mais uma dama Ela me liga pra dormir em cima da minha dama Toda semana Porta dinheiro, mande ela Como eu tô, pego ela Passo flow, sem nem ela Olha o snow do Marjela Uh, porta dinheiro, mande ela no fim de semana Tô ficando rico, bolando só mais uma dama Ela me liga pra dormir em cima da minha dama Uh, 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 uh Toda semana Eu tô ficando rico, bolando só mais uma dama Mano, me bota a cena Ela não entende mais nada Grana, mina, meu corpo, sempre a festa do tempo Rico e bonito com nota de Z Me liga de novo que tô te querendo Yeah, uh, uh Só mais um quilo de grama, ok Chegando dinheiro e vendo tudo lento Dinheiro no bolso em todo mês Eu tô chapado, mano, nem sei Rodando o mundo lá vai em mim Yeah, uh, uh, uh Yeah, uh, uh Uh, 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 uh Porta dinheiro, mande ela no fim de semana Tô ficando rico, bolando só mais uma dama Ela me liga pra dormir em cima da minha dama Uh, 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 uh Toda semana 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 Toda semana